7h56, Kathleen, Londrina num ranking perigosíssimo. Com certeza. Olha, Londrina é o município com mais suspeitas de casos de dengue no Paraná. São 162 notificações das 925 em todo o estado. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, o dado foi levantado entre os dias 1º de agosto e 11 de setembro. Mas, ainda que Londrina seja destaque nesses números, nenhum caso, felizmente, foi confirmado aqui, tá? Cidades que aparecem com menos suspeitas, como Maringá e Foz do Iguaçu, já tiveram 9 e 7 confirmações de pessoas com dengue. As outras 20 cidades atendidas pela 17ª Regional de Saúde, na região aqui de Londrina, tiveram 294 notificações nesse período. O índice de dengue no Paraná foi de menos de um caso a cada 100 mil habitantes, um número até considerado baixo pelo Ministério da Saúde. Então, apesar de parecerem altos, são considerados baixos, mas isso não quer dizer que a gente deixe de cuidar, porque dengue nunca é brincadeira.